Estamos de volta galerinha, e aí? Bom, já comprem aqui O Stinger Level 2, beleza? E vamos partir pra missão 5 Of Devils and Swords This is California Kitchen Bom, pessoal Esses bichos aí, vocês atirem nele Quando eles estiverem vermelhos, beleza? Porque senão, se você for Atacando eles direto Eles vão se multiplicar Ah, outra coisa Eles também podem estar se multiplicando aí sozinhos, beleza? Quando eles ficarem gordinhos Vocês comecem a atirar neles Igual doidos Pra eles não se multiplicarem Puta que pariu, meu Vai tomar no seu lanho Porra, foi você, né? Filho da puta Vou acabar com tudo em vocês Vou destroçar os seus ossos Se é que você tem ossos Sofrido uma égua Bom, agora a gente vai lutar aí Contra um novo boss Um boss que só aparece na edição especial Que é o Jester A estratégia contra ele é fácil Vocês só atirem, 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 atirem Quando ele reaparecer Vocês batam nele normalmente Bom, vocês que vem aí das esferas Beleza Bom, vocês que vem aí 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 Acabamos A luta contra ele é bem fácil Se você seguir essa estratégia aí Não tem erro Bom, pessoal Agora o portão vai se abrir Pra cá Agora nós vamos subir Beleza E nós vamos ativar o pula-pula, pessoal E com esse pula-pula Nós vamos pegar um item Que vai tá bem na sua frente O item tá bem Aqui, pessoal Ali, ó Aquele Essa treco aqui brilhante Quando vocês pegarem Varuja Vajura Sei lá Foda-se Vocês vão Pra porta azul A primeira porta que a gente entrou Beleza Passando direto aí Usem o item aqui Usem o item aqui Vem pra cá Peguem o item E agora É Porrada sem dó Galera Seis Seis Para o item Criança E agora E agora Gaia Acabamos Não acabamos Ah estava escondido né viado Bom agora acabamos Um pouquinho pula pula beleza pessoal Venham para cá E agora nós vamos andar No nada pessoal Super incrível Bom quebrem É isso ai com os cérebros beleza E é isso ai galerinha Bom eu vou estar acabando o vídeo por aqui Beleza E é isso ai pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Comentem Até o próximo vídeo Fui pessoal